Olá alunos, vamos resolver aqui mais uma questão de psicometria. Essa questão é importante, a gente está aqui analisando qual a potência de refrigeração. Ou seja, imagina que uma dada quantidade, uma vazão mástica de ar, ela atravesse aí uma SRD, a gente chama de serpentina, recifriamento e desumidificação, e a gente está interessado na potência de refrigeração. A gente pode fazer que ponto da SRD. É isso que nós queremos descobrir. É em quilowatts. A condição do ar, antes de passar pela serpentina, está dada aí. 35 graus Celsius e umidade relativa 50%. Já depois de passar pela serpentina, o ar chegou a 25 graus Celsius e umidade relativa 30%. Reduziu bastante a umidade relativa. Aqui tem um condensado, a gente chama de condensado, o vapor d'água do ar, que acaba condensando sobre a serpentina. Vocês devem saber disso, a serpentina é fria, está passando fluido refrigerante aqui dentro dela, ou água gelada, por exemplo, se for o sistema Fancol-Chiller. De qualquer forma, o importante é que acaba tendo um dado, a condensação de água sobre a serpentina. E essa quantidade aqui, a gente vai chamar de vazão máscara de condensado, MC. Nós vamos poder calcular esse valor aí também nos nossos cálculos. Bom, para isso, o primeiro balanço, a gente faz aí um balanço de massa, a gente faz aí um volume de controle aqui, em volta aí, das SRD. Considera que tem uma, que a capacidade de refrigeração, a potência de refrigeração, ela é, ela sai do volume de controle. Aqui eu tenho uma quantidade de ar, ou vazão máscara entrando, com dada umidade absoluta e uma dada entalpia. Aqui eu tenho uma dada quantidade de ar, uma vazão máscara também, que é igual, né? A gente vai considerar aí que, conservação da massa, a massa de ar que entra é igual à massa de ar que sai, né? E a gente vai fazer assim. Só que aí, para a quantidade de vapor d'água, porque, na verdade, eu tenho uma quantidade de vapor na condição 1 e na condição 2, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vazão máscara vezes W1 vai dar exatamente a quantidade de massa de quilograma de vapor que eu tenho por segundo, que é a vazão máscara de vapor d'água. Ou seja, a gente sabe que o ar, ele é uma mistura de ar seco, né? E uma dada quantidade de vapor d'água, Vzinho. Então, eu tenho sempre uma quantidade de ar seco e junto com ele um pouquinho de ar, que eu chamo de Vzinho, que é vapor. E essa quantidade, então, vejo que na entrada foi mostrada aqui, ó, menos a vazão máscara do ar vezes a umidade relativa absoluta 2, então, vejo que aqui o Wzinho é uma unidade absoluta, né? Dada aí, por exemplo, em quilograma de vapor por quilograma de ar ou grama de vapor por quilograma de ar, depende aí. E isso tudo aqui vai ter que dar a massa de condensado, a vazão máscara de condensado na unidade de quilograma de vapor por segundo, ok? Então, vejo aí que eu posso fazer essa seguinte conta aqui, ó. Coloco a evidência MA, que é um quilograma por segundo, e faço W1 menos W2. Quem é o W1 menos W2? É a umidade absoluta 1 menos a umidade absoluta 2. Então, aqui eu preciso obter na carta W1, e aqui eu obter a umidade absoluta 2. Bom, um balanço de energia vai dar o seguinte, vazão máscara no ponto 1 vezes entalpia 1 é igual. A potência dissipada ou retirada, nesse caso é retirada pela serpentina de resfriamento e desumidificação, o fluido refrigerante, né? Leva isso aí para fora do meu volume de controle. mais a vazão máscara de condensado vezes a entalpia do condensado, que é a HL, mais vazão máscara 2 vezes entalpia 2. Esse é o balanço de energia. Normalmente a gente considera zero essa grandeza, porque o HL é muito pequeno aqui, ó. O MC a gente vai ter que calcular, mas o HL é um valor muito pequeno comparado aí com a entalpia 2 e a entalpia 1. Então, geralmente é ignorado esse valor aqui, ó. Então, a potência de refrigeração é dada por essa conta aqui, ó. Vazão máscara vezes H1 menos H2, ou seja, a condição da entalpia na entrada menos a entalpia na saída, que são obtidas na carta psicométrica. Bom, só lembrando aí, os valores que a gente obtém na carta psicométrica são esses aqui, ó. 80 quilojoules por quilograma de ar e 38 quilojoules por quilograma de ar. A gente vai mostrar agora. Observe a carta aí. A condição 1, então, 35 graus Celsius e 50% de umidade relativa. A condição 2, 25 graus Celsius TBS e 30% de umidade relativa. Então, o ar, ele sai da condição 1 e vai para a condição 2, aqui, ó. Na condição 1, eu tenho a entalpia de 80 quilojoules por quilograma e na condição 2, 38 quilojoules por quilograma. Esse valor, ele depende muito do capricho, depende muito de como você analisa a carta psicométrica, porque se você pegar uma carta tamanho A3, vai ficar mais fácil. Ou mesmo, pode resolver isso em computador, né? Tem programa aí que você coloca as condições e ele te dá a entalpia específica, né? Em quilojoules por quilograma, com muita precisão. Isso é tudo calculado aí numericamente. Bom, também consigo obter que a umidade absoluta 1 é 17,5 grama de vapor por quilograma de ar, que é a umidade absoluta. E a umidade absoluta 2 é 6 grama de vapor por quilograma de ar. Então, eu posso calcular, então, que 80 menos 38, né? Que aqui é a entalpia 1, né? Menos a entalpia 2. Aqui eu tenho 42. Então, dá 42 quilowatts. Essa é a potência da minha... da minha... a minha capacidade, né? A capacidade da minha serpentina de resfriamento e desumidificação. Já para calcular aí a vazão máscara de condensado, né? Em quilograma por segundo, quilograma de vapor d'água ou de condensado é igual a MA. MA é a mesma ali, 1 quilograma de ar por segundo, vezes W1 menos W2. Aí a gente tinha na carta lá 17,5 menos 6. Que dá aproximadamente 11,5 grama por segundo. Parece pouco, mas multiplica isso aí por uma hora que você vai ver o que acontece. Essa é a vazão de condensado. É aquela água que fica às vezes ali, pingando ali na saída, na parte externa ali, né? No dreno do sistema de ar-condicionado. Ok? É isso. Espero que tenha entendido. E até a próxima.